E o chifrudo? Fez um trato mais ele? Na hora, ficou mais feliz do que pinto na merda. Posso cair? Caia, nojento! Ai, que eu caio! Desde ser freio, cachorro da mulher. Homem, não provoque. Deixe o cão miúdo em paz. Canha logo toda uma vez, pela da puta. Gostou? Está feliz de me ver, velho? Eu estava, era com saudade. Mas chegou a hora da gente se acertar. Cadê minha parte, rebeiçudo? Vá direto, satanás. Faça esse café dentro aqui. Nesse lugar não tem nada pra você, não. Veja comigo, homem. Eu vou dar um jeito nesse chifrudo. Oxe, fique na sua, caboclo. Meu negócio não é com tu, que pelo visto não tem no cu que piquitou. Meu trato é com esse preto sem vergonha. Agora é comigo também. Tem cabimento? Um sujeito desse tamanho? Maltratar um homem nessa cidade? Sou pequeno, mas não sou pedaço. E safadeza não tem idade. Esse véio está querendo me engavelar. Maldade com o velho nem vai fazer de minha frente, não. E se insistir, se prepare pra apanhar seu filho de quem é um que fuça. Maldade com o velho nem vai fazer de minha frente. Maldade com o velho nem vai fazer de minha frente. Maldade com o velho nem vai fazer de minha frente. Maldade com o velho nem vai fazer de minha frente. Covarde, fela da puta! Apareça, seu sacana! Não apareça, seu nojento! Apareça! Tá na hora de tu voltar pra onde tu veio Infeliz das costas loucas Pra quem é quando tu tá até muito valente Antes eu não tinha nem raiva Era só porque eu não gostava de injustiça E tu que ia esculhambar com preto velho Mas agora um ódio se apegou em mim E eu vou te mandar pro inferno Bicho fedorento Tu ficou com uma coisa minha Aí eu fui lá e comi o que é teu Mas vou dizer uma coisa Eu admiro um cavalo lento que nem tu Olha, faço um acordo A gente acaba com essa briga agora E tu me devolve meu patacão Me dá o que é meu e fica com tua vida Minha vida já se foi com Jennifer E o que é teu tá nas profundas do inferno E tu vai voltar pra lá Desde que cês bolado mais eu Que pariu A caixa do cara nervoso Ela só fazia um acordo